Vamos parar de poluir nossos rios e mares De tantas queimadas e desmatamentos Será que é tão difícil para o mundo perceber Que com tanta ignorância a humanidade será extinta? A intenção dessa mensagem é mostrar a todos o real valor da vida Salve a mãe natureza! 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 Ser humano egoísta, hoje nem quer saber Com o nosso planeta, o que pode acontecer? É só desmatamento, muita poluição A ganância do homem, causando destruição O que vamos deixar para os nossos filhos? Se o mundo em que vivemos, estamos destruindo O planeta está doente, passando muito mal O sintoma é evidente, o aquecimento global Adote uma árvore, plante uma semente Não esbanje nossa água, cuide do meio ambiente Salve a mãe natureza! Salve a mãe natureza! Salve a mãe natureza! Salve a mãe natureza! Ser humano egoísta, hoje nem quer saber Com o nosso planeta, o que pode acontecer? É só desmatamento, muita poluição A ganância do homem, causando destruição O que vamos deixar para os nossos filhos? Se o mundo em que vivemos, estamos destruindo O planeta está doente, passando muito mal O sintoma é evidente, o aquecimento global Adote uma árvore, plante uma semente Não esbanje nossa água, cuide do meio ambiente Salve a mãe natureza! Salve a mãe natureza! Salve a mãe natureza! Salve a mãe natureza! Salve a mãe natureza!